Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora a Espanha é uma péssima perdedora no futebol feminino, vamos falar sobre isso antes, like, se inscrever no canal tudo isso você faz aqui embaixo e aqui embaixo também você vem no primeiro comentário fixado desse vídeo clica no link que tá lá, totalmente seguro, você cai direto na sua loja de aplicativos aí pra baixar aplicativos e baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado pra você ter estatística de futebol, estatística de outros esportes durante esse período olímpico tem lá todos os esportes e você acompanha resultados em tempo real, classificação em tempo real tudo isso de graça no seu celular, você vai falar, como é que é esse de graça? é de graça mesmo, totalmente de graça, você clica, baixa, começa a usar, não tem pegadinha é o aplicativo que eu uso, vocês veem aqui no canal do VCR e é um aplicativo que é parceiro aqui do canal do VCR, se vocês fizerem esse download vocês me ajudam dá essa moral pra mim? vem aqui embaixo, primeiro comentário fixado do vídeo, clica no link, faz o download totalmente de graça cara, tô gravando esse vídeo na manhã de quarta-feira porque eu tô enojado com a postura das, eu vou dizer assim, da Hermoso, meia da seleção espanhola que externou publicamente o que a gente vai falar no vídeo aqui mas tem muito espanhol no Twitter, nas mídias sociais, nos grandes veículos querendo diminuir a seleção brasileira depois do vareio de bola que a seleção deu na seleção espanhola ontem, depois do jogo, eu gravei o vídeo que tá aqui no canal, que é o vídeo anterior e parei, esqueci a Olimpíada, porque eu ia comentar Real Madrid e Chelsea pela nossa super pré-temporada de amistosos lá na TNT Sports então, parei de ver Olimpíada, comecei a mergulhar na preparação pro jogo e aí saí, depois que saí do jogo, o Real Madrid ganhou de 2x1 do Chelsea eu fui ver a repercussão da vitória histórica da seleção brasileira sobre a Espanha e aí me deparei com essa reportagem aqui que tá lá na TNT Sports, no site, no portal da TNT Sports da Hermoso dizendo que o Brasil não pratica futebol que a Espanha perdeu e tudo, mas que o Brasil não pratica futebol e aí, isso me chamou a atenção e me obrigou a fazer esse vídeo aqui ontem, já de noite, ainda de madrugada, eu fiz alguns tweets lá no Twitter e gravando esse vídeo pra falar sobre isso você ser um grande esportista você ser um vitorioso tanto no esporte quanto no que você faz passa também da tua postura quando você ganha de você saber ganhar e também de você saber perder porque perder é muito ruim ninguém gosta de perder, né? ou pra maioria ninguém gosta pra maioria, a maioria não gosta de perder mas na vida é isso, né? uma hora você vai ganhar, outra hora você vai perder e tudo e saber ganhar saber ser cortês saber ser respeitoso quando você ganha é muito importante e também você ser honrado ser cortês ser respeitoso quando você perde também é importante isso aqui é uma falta de respeito da Hermoso com a seleção brasileira com as companheiras de trabalho dela e isso vem na esteira de várias manifestações de torcedores em mídias sociais da Espanha torcendo pros Estados Unidos falando Estados Unidos faz a missão pra gente Estados Unidos estamos com vocês na final porque o Brasil porque a Espanha foi eliminada pro Brasil cara grotesco com todo carinho grotesco eu até fiz esse tweet aqui dizendo que os grandes são grandes por isso também a Simone Biles pra muitos a melhor ginástica de todos os tempos ela já tinha mostrado em outras oportunidades que ela sabe perder ela só ratificou isso na Olimpíada de Paris quando a Rebeca Andrade foi ouro no solo e ela reverenciou a Rebeca Andrade por isso que ela é grande a postura da seleção espanhola é postura de quem não sabe perder é postura de quem é pequeno você toma um vareio de bola vou repetir você toma um vareio de bola e você vem dizer que não é futebol tá se quem deu de 4 não jogou futebol quem tomou de 4 fez o que? se quem teve mais posse de bola esse aqui é um outro tweet que eu fiz se quem teve mais posse de bola 3 quartos da posse de bola criou 1 chance clara de gol e quem ficou com a bola 1 quarto do tempo criou 6 chances claras 6 grandes chances de gol essas estatísticas eu peguei lá no site do SofaScore esse que você baixa lá no app do SofaScore esse que você baixa aqui no primeiro comentário fixado no link se quem criou 6 grandes chances de gol não jogou futebol quem criou 1 mantendo 75% de posse de bola é o que? então assim muito feio cara muito feio não dá pra gente naturalizar isso não dá pra gente achar que isso é normal e aí vem uma coisa que eu falo demais aqui no canal gente o futebol é o que é o futebol é o maior esporte do mundo porque ele não tem só um jeito de ganhar não você pode ganhar de todos os jeitos você pode ganhar jogando bem você pode ganhar jogando mal você pode ganhar atacando o tempo todo você pode ganhar defendendo o tempo todo você pode ganhar tendo posse de bola você pode ganhar sem ter a bola você pode ganhar construindo tocando tabelando o tempo todo pode ganhar só com ligação direta o futebol não tem receita o futebol ele não tem obrigatoriedade de ser assim ou assado o futebol é o que é porque você ganha no futebol de vários jeitos de vários jeitos e a Espanha tem deixou claro isso aí que a seleção feminina espanhola acha que jogar futebol é jogar do jeito que ela joga é jogar do jeito que ela gosta de jogar tendo a posse empurrando o adversário para trás a Espanha empurrou o Brasil para trás empurrou chance de gol nenhuma uma então assim muito feio acho que isso a seleção feminina espanhola precisa entender você ganha de vários jeitos ah mas o Brasil fez cera fez como todo time que está ganhando faz e com todo o respeito você reclamar de cera tomando de 4 a 1 me ajuda né você está tomando de 4 a 1 e você está reclamando de cera né e nessa Olimpíada a cera está sendo punida eu não sou a favor de cera não inclusive tem um vídeo aqui que eu digo que cera todo mundo faz deveria haver um pacto contra a cera porque só muda o nome de quem reclama que é logicamente quem está perdendo então eu não sou a favor não mas todo mundo que está ganhando faz cera e está aí deveriam estar aí o hábito para punir e o hábito dezoito e a Espanha arrumou até o segundo gol lá para diminuir o varejo então assim né se preserva tomou de 4 irmão tomou de 4 fecha a casa tomou de 4 fecha a casinha você tomou de 4 faz o que né não passa vergonha ganhou a Copa do Mundo bem jogando bem merecido na Olimpíada não era nem para ter passado da Colômbia com todo o carinho aqui com a gente mas beleza passou empatou o jogo ganhou nos pênaltis ok tomou de 4 fecha a casinha você tomou de 4 fecha a casa é melhor fica mais né não fica feio assim e aí tem a galera dizendo da provocação provocação tem no futebol logicamente as atletas as jogadoras brasileiras estavam pilhadas como no lance já desde o início no primeiro gol que a que a jogadora brasileira grita lá na cara da goleira da 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 Espanha mas a Espanha também faz né como nessa foto aqui da própria Hermoso na final da da Copa do Mundo então assim né fecha a casa fecha a casa que é melhor porque grandes esportistas grandes times são grandes na vitória mas também precisam mostrar que são grandes na derrota e a Espanha não mostrou isso não quero te ouvir o que você acha diz aqui embaixo nos comentários o resto do teu like se inscreve no canal sininho das notificações e baixa o app do SofaScore melhor aplicativo à disposição no mercado para estatísticas tempo real classificação em tempo real tudo isso no mercado e você baixa totalmente de graça no primeiro comentário fixado desse vídeo só vir aqui embaixo clicar no link fazer o download começar a usar obrigado demais pela audiência um abraço tchau